Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui E é isso gente, o vídeo de hoje eu vou gravar para vocês, na verdade já gravei gente, porque eu estou gravando a introdução hoje, no dia que eu vou botar o vídeo no canal Eu gravei para vocês, eu fui no mercado, comprei algumas coisas, gravei para vocês, algumas coisas que estavam faltando e outras para repor, tá gente Foi só isso, não foi bem a compra do mês, porque já tinha muita coisa aqui e eu comprei mesmo só para repor e algumas coisas que estavam faltando Espero muito que vocês gostem do vídeo, gente, quando estiver no vídeo é porque aqui já tinha E algumas coisas que eu comprei pouco, porque eu comprei só para repor, tá, então vamos embora para o vídeo Então gente, já cheguei aqui no mercado, já peguei algumas coisinhas aqui, peguei aqui E vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, estou aqui na seção de leite, essas coisas E aí E aí E aí E aí E aí Então meus amores, como eu falei para vocês A compra do mês dessa vez, a compra do mês dessa vez não foi muita, porque eu comprei a coisa mesmo só para repor, né gente E comprei algumas coisinhas que estavam faltando, então o que vocês verem aqui é um só É porque já tem, eu só comprei mesmo para repor, tá Aí eu vou falando com vocês Então gente, comprei esse pacotão de leite aqui, ó E aí Pcgl Comprei 2 coadutos de café 2 polinho 2 corante Comprei 4 macarrão, porque aqui já tem um Comprei, gente, 3 milhões Comprei peixe com abuso, outros que já estão na geladeira Eu deixei essa coisa aqui pra mostrar pra vocês Comprei 3 bolinhos, eu já comi um Um óleo Aí, gente, comprei tomate Comprei maçã Maracujá Comprei mortarela e frango Comprei um arroz, gente, porque ali já tem Aí eu não comprei muito, porque se não ia acumular, ia acabar passando a validade Comprei um flocão Dois estratos de tomate Um frango Um coentro Dois biscoitos Aí, gente, comprei Duas calabreiras Aqui, esses dovos Eu acho, gente, que aqui foi isso Aí eu vou arrumar aqui E vou mostrar pra vocês A parte de oenteza, tá? Que eu acho que só foi isso, né? Eu acho que eu não esqueci de mostrar nada pra vocês, né? Aqui, gente Eu comprei também essa bandeta de Danone Só que eu já tomo um Também comprei essa margarina que eu esqueci de mostrar pra vocês Que já estavam na velatina, tá? Aí, gente, eu comprei esse sabonete de ladinho Que pra gente, a gente já tem ali Porque eu comprei um encargo já no atacadão Já tem tempo e ainda temos ali É que eu comprei esse T1 VVC Comprei papel quino Dois absorventes Dois beta e gente Esse remédio aqui Pra inseto Comprei Uma caixa de sabonete de fogo Que eu vou pedir ainda O meu tio pra trazer Comprei esse cheirinho aqui De casa E comprei também, gente Essa Estranho dental Comprei só pra gente aqui Ela é espolha dupla Então, gente Foi isso que eu comprei, né? Tipo Não foi muita coisa esse mês Porque já tem bastante coisa aí Eu comprei mesmo pra estar retando, tá, gente? Então, meus amores É isso Vou mostrar o valor pra vocês Pra vocês me dizerem Se saiu em conta ou não Então, meus amores Tá aqui a notinha E o valor total Foi R$ 179,41 R$ 179,41 R$ 179,41 E aí, gente Me fala o que vocês acharam Se vocês acharam Que Tudo aqui que eu comprei Foi caro Se foi barato Me diz aí O que vocês acharam Então, meus amores Vai aparecer aqui Pra finalizar o vídeo Pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram do vídeo Deixa aquele like palpado Pra fortalecer aqui o canal Se não é assim Se inscreva E ativa o sininho De notificação Pra todo dia Que eu postar vídeo Você receber em primeira mão E é isso, meus amores Espero muito Muito Que tenham gostado E Até o próximo vídeo Se Deus assina Eu me sinto Tchau, tchau Fui Tchau